Among Us, Among Us, Among Us, ah sei lá, tanto faz, não importa o nome. Seis personagens, uma casa, um impostor. Quem será ele? O verde? O amarelo? O vermelho? O branco? O azul? Ou será o preto? Deixe o seu like e vamos descobrir. Corpo! 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 Quem foi pro saco? Tu vai meter essa mesmo de quem não sabe quem foi pro saco, doido? É claro que eu vou meter essa ou se eu chupa rola, eu não sei quem foi. Porra, rapaziada, foi o azul que foi pro saco, cara. E pra que esse drama todo pra falar isso? Puta que pariu, logo o azul, mano. É. O queridinho do círculo cromático, grande merda, cor de merda. Muito suspeito você, hein, rapá. Eu? Mas o que eu fiz? O que eu falei? Falando que o azul é um merda, o azul acabou de morrer, rapá. Não, jamais tô julgando uma pessoa azul. Eu tô falando que a cor azul é uma merda. É, calma, meu parceiro vermelho. Tu tava onde? Indo pra onde? Vindo da onde? É, então, meu parceiro verde. Eu tava aqui embaixo, daí eu subi e encontrei um branco lá no quarto que tem o chroma key verde grandão. Não, 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 vermelho. Não vem meter esse louco pra cima de mim, não, hein, passa. Você primeiro me encontrou no quarto do guarda-roupa, depois no quarto do chroma key. Antes disso, você pode ter muito bem matado qualquer um. Mas que papo errada é esse aí, vermelho? Porra! Não, foi mal, é que eu me confundi, esse mapa aqui é novo, eu não sei jogar nele ainda. Tem o cu vermelho, não mete essa não, que eu também nunca joguei aqui. Eu vim do quarto pra cozinha e ainda liguei a luz da casa. Foi o pai. Ah, maneiro, maneiro. Mas vem a cá, vermelho, deixa eu te fazer uma pergunta, doido. Que? Foi tu que matou o azul? Eu não matei o azul, caralho, eu tava aqui embaixo, subi as escadas, abri a porta do quarto do guarda-roupa e achei o branco lá. Cês viram que antes ele falou que era o quarto do chroma key, né? Pois é, metendo louco, tô falando, metendo louco. É, pode parar, eu ouvi isso aí também, é, eu vi, eu vi isso aí, eu percebi isso aí. Puta que pariu, tô maluco com vocês tudo aí, caralho. Não ia dar tempo não, mano. Como é que eu vou subir as escadas, matar alguém e achar o branco? Não ia dar tempo. E aí, cambada de fela da puta, vocês viram em algum momento vermelho subir a escada? Eu não vi ninguém não, hein? Bom, vai lá, porra. Então pode par que foi o vermelho, porra. Mas não fui eu. Não, rapaziada, calma, calma, sem se emocionar, vamos saber aí de todo mundo. Você, preto, o que é que você tava fazendo antes de vir pra cá, Jão? Joga na roda. Eu tava tentando fazer o caralho do computador funcionar. Cacete, filho. Não sei pra que essa porra de tanto, filho. Ah, então foi você que eu ouvi. Não, não. Foi sua mãe tropeçando e caindo na minha pica. Hum, interessante, interessante. Você é amarelo, ligou a luz. E você, verde, o que é que você tava fazendo? Então, meu chegado, tava aqui na porra desse mapa novo, mais perdido que fela da puta em dia dos pais. Aí a luz ligou e... Ah, porra, luz. Eu tô no controle. O que será que ele faz? Ah, então foi você que fala de você, cachorro. Ah, entendeu? É, correu mesmo. Então, agora que todo mundo tá com a devida emoção segurada, o amarelo foi quem ligou as luzes. O verde tava aqui embaixo e ele botou a música estralando aí que todo mundo ouviu. O preto tava tentando ligar o PC. História confirmada pelo amarelo que tava passando na sala na hora e ouviu o barulho dele se batendo na porra da cabeça, da cor da mesa, da caralho da cabeça, lá com o pé da cabeça. É isso, né? É, pô. A minha pessoa, eu, tava no quarto do guarda-roupa desde o início, quando a luz tava apagada. Daí a luz ligou, não deu nem dois segundos, o vermelho já brotou na porra do meu quarto já. Nós dois fomos andando pro quarto do chroma key, suave. Eu falei pra ele, ah, viadão, vou dar uma olhada aqui no quarto de cá, ó. Fui lá, plá, eu achei o corpo. E aí, quem matou o azul? Ó, então, não é querendo acusar ninguém não, hein? Mas já acusando, eu acho que foi o vermelho. É, eu também acho, eu vi coisinha, foi o vermelho sim. É, eu achei muito suspeita essa história dele também. É, eu também vou botar no vermelho, pau no tudo vermelho, é isso aí, vermelho, vaza. Mas não fui eu, caralho, cês tão louco? Foi tu sim, porra, eu vi o que foi tu, caralho, tava mostrando, aí, bota todo mundo na ele aí, no pau do vermelho ainda. Vermelho não era o impostor. Tá, porra, rapaziada, fudeu, eu me meti no pé, vazei. Caralho, me iou, hein? Vazei, rapaz, me fudeu. Batei, ovo gay, aquele não é seu carcete de jogo. Tá bom, olha esse carcete de carro. Outro corpo, outro corpo. Porra, é essa, porra, mas já, porra, não deu nem tempo lá de eu bater uma ponhetinha, porque ia meter a faca no busto de outro, porra. Foi o branco. Como que fui eu, fera? Eu quase não saí do lugar, eu vim dali pra cá. É isso, foi isso que eu fiz. Meu pau, caralho, eu fui ali dar uma mijada rapidão, aí, quando eu saí de lá, tava o corpo do preto jogado na frente da geladeira. Aí, você mete louco que não foi você, pelo amor de Deus, né? Eu não vi isso aí, não, verde, ele tá metendo louco também, tá mentindo pra caralho. Ah, às vezes ele abriu a geladeira e morreu sozinho, né? Sozinho, com uma faca cravada no cu. Porra, daquele era o impostor e tava com a coceira muito forte no cu. Daí, ele pegou a faca pra coçar o cu, coçou demais o cu e pegou a faca no cu e morreu. E aí, porra? Aí, tu tá tirando, né, verde? Porra, branco, na moral, agora eu tô achando que é o verde. Você se descida, meu parceiro, se sou eu ou se é o verde. Ah, é? Então é você, porra. Ih, bichiturra. Sabe o que eu acho, verde? É o que que tu acha, branquelo? Que esse chupão aí é o impostor desde o começo. O que que você tava fazendo mesmo antes de achar o primeiro corpo? Eu já falei o que eu fiz, ó, seu chupabola. Tava com a rola enfiado na orelha e não ouviu, não? Porra, mas tem que ser uma bela de uma rola pra caber nos ouvidos de alguém, hein? Mano, cala essa sua boca aí, maluco. Falou merda e não falou o que você fez antes de achar a porra do primeiro corpo. Mas eu já falei, caralho, eu vim do quarto. Daí, eu fui pra cozinha, liguei a porra da luz da casa toda. Ah, é? E quem tava com você? O... o... o preto me viu. Deu o cu você que ouviu o preto. Ele não te ouviu nem te viu porra nenhuma, rapaz. Tá metendo dois papos, você, nós tá ligado na sua. É isso mesmo, e mesmo que ele tivesse vindo, o preto tá morto, né? Conveniente pra porra. É isso aí, verde, é isso aí. Foi ele, foi ele, tô te falando, foi ele. Ah, vocês dois tão me tirando, né? Na moral, vai tomar no cu você, verde. Vê esse pouquinho, porra, seu burro do caralho. Não tá vendo que a merda do branco não andou com ninguém o jogo todo, porra? Ah, é? Agora quem que tá com a porra do pau na orelha esqueceu que eu tava com o vermelho desde o início do jogo? Ah, o vermelho? O vermelho que todo mundo achou que era o impostor porque você achou um corpo e falou que foi ele? Esse vermelho aí? Ah, é? Esse vermelho aí mesmo. Vai que agora o bagulho tá ficando louco pro seu lado, hein, branco? É o quê, verde? Vai deixar esse idiota aí eu controlar sua mente, tá moscando, esqueceu que fui eu que peguei e convoquei a porra da primeira reunião? Ah, branco, fala aí se você é foda mesmo. Qual foi o caminho que você fez antes de achar o vermelho? Ah, pode parar, eu vou te passar essa visão aí. Eu não queria te passar essa visão não, mas eu vou te passar essa visão. Você encheu meu saco. Lá em cima no quarto do Chroma Key tem o banheiro e eu tava lá metendo um barrão show, entendeu? Depois disso eu fui pro quarto do guarda-roupa, mexi uns dois bagulhos e o vermelho apareceu na minha porta. Que? O bagulho do Vingadores e tem o Superman e o Batman, mano. Sua mãe é aquela puta. Oxi. A sua, filha da puta. Aí a gente foi pro quarto do Chroma de novo e aí eu virei pra ele e falei assim. Ô mano, que? Então, tô pensando em dar uma olhadinha naquele quarto que tem ali, ó. Fui no outro quarto e achei a porra do corpo. É isso, o vermelho viu tudo, não fui eu. Ele viu tudo, mas ele tá morto, né? E você ninguém nunca te viu, né? Nem vivo, nem morto. Mas eu acendi o caralho da luz da casa, seu filha da puta. Mas ninguém nunca jogou esse mapa aqui não, meu querido. Você tá na Disney, vai que a porra da luz da casa acende automaticamente aí. E você aí tá metendo esse louco. Se a porção do Alibi e eu acendia as luzes da casa, vai ninguém desconfiar de você. Mas nós tá de olho, rapaz. Na real, você tava fazendo sabe o quê? Sentando-lhe a faca no azul e no preto. Eita porra aí. Agora o Branco meteu foi um questionamento pra você, hein, amarelo. E aí? Ao ver de namorar um ficando a sua aí que você é mó burro de acreditar nas merda que esse moleque tá falando. Eu não sou burro não, tá ligado? Eu tenho chuva-bola. E se eu fosse impostor aí agora, você ia fazer o quê? Aí eu e o Branco ia se juntar, ia votar em você, você ia ser expulso da casa e ia morrer. Mas eu não sou o impostor não, a bestalha tá só te testando. Então vota no Branco. Vota no Amarelo. No Branco. Vota no Amarelo. No Branco. Vota no Amarelo, rapaz. Vota no Amarelo. No Amarelo. Vota logo no Branco. No Amarelo. No Amarelo, escolhe logo. Que porra, porra. Calma, 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 calma. Eu vou votar no... É... Amarelo. Você, pra eu não ter o cu, vá daqui a primeira vez. Amarelo não era o impostor. Ué, mas... Eu não sou o impostor, fi. Nem eu, doidoche, que viaja é essa? Brincadeira, eu sou o impostor sim. Ô, mano. Que? Então, tô pensando em dar uma olhadinha naquele quarto que tem ali, ó. Vamo lá. E aí, mano. Salve, caralho. Você é a primeira pessoa que eu vejo em jogo todo, mano. Você é louco. Vou entrar, hein? Vai lá. Corpo. 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 Eita, curtiu a brisa do vídeo aí, né? Se você assistiu o vídeo até aqui e ainda não tá inscrito no canal, cachorro Fosca não, caralho, se inscreve aí, rapaz E aí, cachorro, curtiu o vídeo aí, o Among Us aí, o Among Us aí Se você curtiu o vídeo aí, mano, conseguiu descobrir quem que era o assassino aí Antes de eu falar quem que era o assassino no vídeo, conseguiu Se você conseguiu, deixa no comentário aí, cachorro, que bagulho é isso Se você não conseguiu, deixa no comentário aí também, cachorro Que bagulho é isso, de qualquer forma, pau no meu cu Segue lá no Instagram, se você ainda não segue, arroba, neto, lira, pá, gostoso, pá, caralho E é isso aí, cachorro, é isso aí, é isso aí, é isso aí Ou então, o vídeo foi esse aí, espero que você tenha gostado Se você gostou, já sabe, deixa aí seu like Se você não gostou, meu parceiro, não, 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 não Faça o favor de enfiar um planeta todo no seu cu, já é isso aí É isso aí, é isso aí, então, é isso aí É isso aí, um abraço do Mano Feto, eu fui Tchau